Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Eu quero mostrar um negocinho para vocês aqui que eu estou na mão. Irmãos, estão vendo que há uma pequena semente. Isso aqui é uma semente de uma mexerica ponca. Irmãos, essa semente, ela não me deixaria dúvida nenhuma. Eu, como uma pessoa inteligente que sou, que me acho, tenho compreensão das coisas, ela não me deixaria dúvida nenhuma sobre a existência de Deus. Hoje eu creio em Deus porque, pela fé, eu sinto no meu coração a sua presença. Eu sei que Ele existe, Ele ouve a minha oração, já fez tantas coisas. Já tive visões, revelações, acordado, já vi anjos de Deus, como já contei algum testemunho. Não tenho, de maneira nenhuma, o direito de falar que Deus não existe, de que não há vida eterna. Por isso eu tenho buscado, sabe, uma consagração, uma santificação e eu tenho uma certeza muito grande. Se o Senhor vier hoje em nuvens de glória, não estou batendo no peito, não, mas eu tenho uma certeza muito grande que eu vou. Porque o que Ele fez por mim é sinal de que Ele me ama demais. E pelo que Ele fez por mim, eu tenho que ter uma fé infinitamente multiplicada no meu coração. Mas, irmãos, mesmo se eu não estivesse em uma igreja, mesmo se eu não estivesse dizendo que eu sou um cristão, eu teria que acreditar em Deus, irmãos. Essa sementinha aqui, se você morder ela, ela não tem gosto de nada. Se der bobeira, até é meio amarguinha. Ela é lançada na terra, que também não tem gosto de nada, tem gosto de terra. Eu já fui moleque, eu já experimentei quando eu era moleque, eu já pus terra na boca, eu já joguei fora na hora. É um trem mais esquisito o gosto da terra, né? Não dá para comer terra, não tem gosto, não é comestível. Essa sementinha, ela é lançada na terra. Não é verdade? Não é verdade? Aí você cobre ela. E vem chuva do céu, ou alguém ali vai jogando uma aguinha de ar. E a água também não tem gosto, irmãos. A água é... Como é que fala? É incolor? Indolor? Eu nem sei mais como é que fala, como é a água na escola. Eu estou meio analfabeto aqui, mas vocês não se preocupam, não. Mas eu sei que ela é incolor. Ela não tem gosto, ela não tem cor, né? Ela não tem cheiro. E então, essa soma aqui, ó. Semente na terra, terra por cima, água que a gente joga, o sol. Porque o sol também, né? É uma luz poderosíssima, mas não tem gosto de nada. Ele não transmite gosto nenhum para cá, para a terra. Você não sente gosto no ar, você não sente gosto na luz do sol. Você sente, né? O refrescar do vento batendo em você, o calor do sol te batendo. É o que você sente. Irmãos, olha que mistério. Essa sementinha aqui, ela cresce. Ela germina. Ela perde essa casquinha aqui. Ela abre. Daqui vai sair um caulezinho, acompanhando o sol, né? Ela vai romper a terra. E ela vai pequenininha, né? Como essa que está aqui atrás de mim, é uma laranjeira. Lá no fundo, um jabuticabo ali no meio, uma mangueira. E tem uma beira aqui na minha frente, tudo no vaso. Tudo foi uma sementinha desse tamanho, né? Como a da jabuticaba, laranja. Da pera, eu não sei como é que é. Da manga ali, um pouco maior. Mas, irmãos, olha que coisa. Ela vai crescendo, ela se torna uma grande árvore. Mas já com alguns anos, ela produz, né? As mexeriquinhas. E quanto a um pé grande, aquele tanto de mexerica. Eu conheço um... Na fazenda dos meus tios, onde tem mexerica poncã, grande. Irmãos, o que dá de mexerica? Que cada mexerica tem um tanto de sementinha dessa. Que se plantada, vai virar um tanto de árvore. Olha que bonito. Ela começa numa florzinha, né? Porque vem a primeira flor, vem a mexerica atrás. E ela vai crescendo. Irmãos, e como é que pode, né? A raiz vai retirando da terra a água. Tudo que ela precisa. Né? Forma ali a seiva. Pela folha faz a fotossíntese. Aquele processo todo. De repente, dessa sementinha, já tem uma grande árvore. Um tanto de mexerica, né? Aí você descasca. A casca já é uma coisa incrível. É uma proteção, né? Que milagre a casca. Você abre a proteção da laranja. Tira a casca, o fruto está lá. E você vai chupar a mexerica. E ela está docinha. Essa aqui estava docinha, docinha, docinha. Aí eu fiquei pensando. Meu Deus, eu preciso fazer um vídeo aí. O mistério de Deus é grande demais. Semente é meio amarguinha. Não tanto, mas não é doce. A terra não é doce. A água não é doce. E olha que você vai chupar a mexerica, irmão. Docinha, docinha, docinha. Não tem jeito de falar que Deus não existe. Deus existe, irmão. E assim é com a laranja, com a manga, né? Já é uma semente maior. Outras frutas com semente até menor. E Deus fala, né? Se ele tiver a fé do tamanho de uma sementinha de mostarda, de um grão de mostarda, né? Já é o suficiente. Muito menor do que esse. O grão de mostarda que eu já vi. E dá uma árvore, né? Que até os pássaros vão lá aproveitar da sombra. Vão se refrigerar nos seus galhos e descansarem ali. Então, meu irmão, por que eu trouxe esse vídeo? Pra te dizer que Deus existe. Ele te ama. Ele é o criador e formador de todas as coisas. Nada existiria, nem subsistiria sem Ele. Você também é a criação dEle. Muito mais importante, feito a sua imagem e semelhança. Esse Deus poderoso, que traz a comida pra mesa. Irmãos, fruta de tudo quanto é jeito, alimento de tudo quanto é jeito. Cada animal tem o alimento que precisa, que dá certo com o seu corpo. Tudo é feito pra aquela espécie ali, pra aquela classe ali. Tem coisa que o ser humano não pode comer, mas eu chego lá um macaquinho pode comer, um passarinho pode comer e não faz mal pra eles. Deus faz tudo certinho, tudo separadinho, tudo organizadinho. Irmãos, a água. Que mistério, a água. O ar, o vento que a gente não vê. O sol. Quantos anos luz o sol está distante da gente, irmãos. E Ele traz vida aqui pra terra. Irmãos, e está lá no lugarzinho certinho. Se o sol chegar... Sei lá, o metro. Pra frente Ele rebenta com a terra. Mas não. Deus deixou o sol aonde tem que ficar. A lua aonde tem que ficar. As estrelas aonde tem que ficar. A terra aonde tem que ficar. Irmãos, a gravidade, né? A terra pairando no espaço. A terra está no meio do espaço, irmão. E nada segura ela. Não tem um fundamento. Somente a gravidade. A terra é um projeto. A criação é um projeto. É do ser humano, irmãos. Nós. Quantas células nós temos no nosso corpo? Trilhões, trilhões, trilhões. Nós temos trilhões de vida dentro da gente. Os nossos membros. Cada um com a sua função. Que coisa linda. Os olhos. Eu estou te vendo agora. Que coisa linda. Maravilha. Como é que eu te vejo? O cérebro, os pensamentos se formando. Bom, tudo é um projeto muito bem feito. Não tem como não acreditar em Deus. Então, você passando o que você está passando aí. Acredita em Deus. Ele existe. Ele ouve a nossa oração. Ele vai trabalhar na sua vida. Deus é um... Algo inexplicável. Mas é uma essência. Que só tem amor nele. Misericórdia. A compaixão. Então, você que está precisando de um favor de Deus. Creia. Ele vai aparecer na sua vida. Você que cometeu alguma coisa. Está precisando de um perdão. Se achegue a Deus. Ele vai te receber. Ele vai te abraçar. Ele é amor puro, meu Deus. Eu fiz esse vídeo que eu fico encantado. Quanto Deus é poderoso. Quanto Ele é bondoso. Quanto Ele é especial. Quanto Ele é inteligente. Quanto Ele é sábio. Meu Pai. Ele é onipresente. Ele é onisciente. Onipotente. Todo o poder está na sua mão. Pode estar em todas as consciências. Está em todos os lugares. Ouve a todos. Nesse momento que eu estou falando com você. Ele está nos ouvindo. Ele tem milhares de pessoas agora orando. Ele está ouvindo todas. Tem pessoas lamentando. Ele está ouvindo todas. Tem pessoas viajando. Ele está com elas nas viagens. Irmãos, Deus está em toda a terra. Deus está cuidando dos insetos. Deus está cuidando dos passarinhos. Deus está cuidando dos animais nos rios, nos oceanos, nas florestas, nas selvas, nas savanas. Meu Pai, onde tem vida, Deus está. Ele é muito grande. Ele é muito poderoso. Deus é isso que eu queria te falar. Creia em Deus, irmãos. Por essa sementinha aqui. Olha quantas sementinhas como essa, uma árvore depois, já crescida, quando der seus frutos, ela não vai produzir. Uma sementinha vira um trilhão de sementes. Deus vai multiplicar alguma coisa na sua vida. Deus vai adocicar a sua vida. Você não vê solução, não é? Mas o doce de Deus, o doce da palavra vai ser produzido na sua vida. Você vai sorrir. Você já é feliz porque você tem o Senhor como teu pastor. Você vai se alegrar. A tristeza que está te tomando vai embora. Porque esse Deus poderoso vai agir na sua vida. Ele já está agindo. Ele está me usando aqui para te dizer o seguinte, filho, eu já estou fazendo. Eu já estou operando. Eu já estou trabalhando. Eu já estou mexendo. Eu já estou fazendo nascer. Eu já estou fazendo alguma coisa produzir. Eu fiz um revirado aí na sua terra. Você pensou que estava morto, que está vivo. Eu vou mandar uma chuva de bênção. Eu vou mandar o sol da minha justiça, que é meu filho na sua vida. Aquele que intercede por você. Ele está entre mim e você. O Espírito Santo agindo. Vai ter milagre. Que nada abalhe a sua fé. Que nada afim de a sua carreira. Fica firme, tá bom? Alguma coisa por essa mensagem germinou. Rompeu a terra. Está crescendo. Vai brotar. Vai florescer. E já está para frutificar. E serão frutos doces. Vão encher os seus cestos. Vão encher os seus celeiros também. Deus te abençoe. Vão encher os seus cães. Vão encher o seu fã. Vão encher os seus cães. Quando derrubar. Vão. Vão encher os seus cães. Vão encher os seus масальную. Vão encher os seus cães. Amém. Amém. Amém.